Se eu quiser falar com Deus Meu coração Eu quero apagar a luz Meu coração Eu quero encontrar a luz Meu coração Eu quero encontrar a luz Dos sapatos Para a barra Dos desejos Dos desejos Eu quero esquecer a casa Eu quero beber a fama Eu quero encontrar a luz Se eu quiser falar com Deus Eu te aceitamos Eu quero encontrar a luz Tenho que me ver no sonho Tenho que me achar no sonho E apesar do mal da noite Tenho que me achar no sonho Tenho que me achar no sonho Tenho que me achar no sonho Na-na, 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 na-na... E eu penso em mim E eu penso em mim